Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço, tudo bem com vocês? Galera, vamos atualizar aí o mercado da bola nessa segunda-feira, galera. Solta a vinheta aí, editor. Galera, esse vídeo é um patrocínio da OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Então, galera, vou começar falando de um assunto que interessa muito a nação rubro-negra. Está um burburinho muito grande nas redes sociais em relação à possível venda do Lincoln para o Lierpes, um time da Alemanha, ele é do Red Bull, pertence à Red Bull. E seria no valor aí de em torno de 18 milhões de euros, que dá mais ou menos os 80 milhões de reais. sendo, galera, que a purada notícia veio de um perfil com sete seguidores do Twitter. Aí vocês sabem como é que é, né? Vai retweetando, vai jogando para lá, e aí nas redes sociais vira realmente um burburinho. A galera vai passando a notícia aí. Mas, a princípio, não tem nada de oficial nisso. A princípio, não passa realmente de um buato, né? O que vocês acham do Lincoln ir embora? Eu, se fosse por um valor aí em torno de 10 milhões de euros, para cima disso, eu acho uma boa venda. Por quê? Ele não se firmou muito no Flamengo até hoje, né, galera? O Flamengo sempre é bom aí vender algumas peças aí para poder repor o seu caixa e poder investir em alguma peça que possa dar certo. O Lincoln é um ótimo jogador, mas até agora não deu liga no Flamengo. Vamos ver aí se essa notícia se concretiza ou não. A princípio, é apenas boato, ok, galera? Agora, uma outra notícia aí. Vou trazer duas agora para vocês. Sobre o Michael e sobre o Thiago Maia. Vamos começar pelo Thiago Maia. O Lille da França, ele já acerou positivamente com o empréstimo, que é isso que o Flamengo quer. O Flamengo não quer pegar e comprar o jogador, e é isso que o Lille queria. Mas agora o Lille já aprova aí o empréstimo com o valor fixado aí para o Flamengo, se quiser, comprar o seu passe no final da sua jornada aí, da sua temporada de empréstimo. E esse valor é de 7 milhões de euros. O Thiago Maia é jogador da seleção pré-olímpica, já foi jogador da seleção pré-olímpica, é campeão olímpico, e é flamenguista e declarado. Pelo menos, é uma coisa que eu aprovo. Se o jogador quiser vir para o Flamengo, quiser representar a nação, o mínimo que ele pode fazer é ter empatia. É ter já uma empatia com a torcida, já com o time. E ele é mengão, raiz mesmo. Então, ele vindo para o Flamengo aí, vai compor bem o elenco, porque vamos ter aí diversos campeonatos aí. Esse ano vamos ter Supercopa, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca, que a gente vai entrar no final aí. E também a Copa América, que o Brasil vai disputar. E o Flamengo vai perder, além das suas peças internacionais, vai perder também suas peças nacionais também. Várias peças, com certeza, farão parte da seleção brasileira nesse ano aí. Então, galera, com a possível vinda aí do Thiago Maia, que está bem próximo mesmo, o Flamengo aumenta seu patamar. E um outro jogador que a nação quer muito, que eu quero ver muito jogar com a camisa do Flamengo, é o Michael, que é do Goiás. Segundo informações da rádio de Goiânia, o Flamengo aí subiu o valor para pagar nele em torno de 10 milhões. O Flamengo tinha oferecido aí mais ou menos 30 milhões de reais. Aumentou para 40 milhões aí, é para fechar, né, galera? É para fechar, já que a proposta do Corinthians é bem abaixo e é por 50% dos direitos econômicos do Michael. E o Corinthians já falou que não vai aumentar. O Palmeiras está negociando, mas o Flamengo realmente é o que botou lá o sarrafo lá em cima. Tudo bem, muitos vão falar que é uma aposta. Tem alguns que não querem a contratação dele, por ser um valor muito alto. Eu também acho um valor muito alto. Mas também a capacidade de revenda dele, se ele estourar no futuro, a gente poder aproveitar ele um, dois anos. E depois, se precisar vender ele e lucrar, está de bom tamanho. O Flamengo está querendo aí 80% do passe dele. Então a proposta é de 40 milhões de reais segundo a rádio de Goiânia, galera. Então, com isso aí, o Flamengo fica muito próximo mesmo do Michael. Michael que já descartou aí o Corinthians. O Corinthians também já descartou de ficar subindo valor aí. Porque realmente o Corinthians também não tem dinheiro, né? Igual o Palmeiras. O Palmeiras também está devendo muito a Crefiz aí. E também não está fazendo contratações aí mirabolantes. E nem o Flamengo. Mas para contratar o Michael, eu acho que vale um pouco de esforço aí. O que vocês acham? Bota nos comentários aí. E se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Que ajuda muito o canal Flágeral, ok? Saudações o Bruno Negras e até a próxima, galera. Fui!